Olá, seja bem-vindo ao programa em pauta desta semana, onde o assunto não poderia ser outro. Afinal de contas, na última sexta-feira, terminou a Mostratec, a maior feira jovem de ciência e tecnologia da América Latina, que reuniu 19 países e mais de 380 trabalhos apresentados nos pavilhões da FENAC em Novo Hamburgo. E aqui ao meu lado está Léo Weber, que faz parte da direção executiva da Mostratec 2015, para a gente fazer um balanço dessa feira, que foi bem bacana, né, Léo? Pelo que se pôde ver dentro dos pavilhões, pelo empenho dos estudantes em apresentar também os trabalhos que foram produzidos ao longo do ano e pelo trabalho que vocês tiveram de deixar tudo isso pronto e confortável para os estudantes, para os expositores e para os visitantes. Bem-vindo. Obrigado. Com certeza, na verdade, é uma alegria muito grande, porque com a Mostratec para alunos do ensino médio da educação profissional e mais a Mostratec Junior para alunos do ensino fundamental, configuramos 540 projetos. E isso torna esse conjunto de eventos a maior feira de ciência jovem da América Latina. Nós tivemos aqui na FENAC 40 mil visitantes, é uma alegria imensa, muitos jovens puderam compartilhar com os nossos jovens cientistas as suas pesquisas e a partir disso também, quem sabe, apresentar novos empreendimentos logo a seguir. Certo. Balanço extremamente positivo nesse ano de 2015, Léo? Com certeza. Nós tivemos um ano de muita dificuldade para captar parcerias e viabilizar financeiramente o evento, mas apesar disso, estamos extremamente alegres pela repercussão, pela representatividade do conjunto de eventos e também em função dos resultados que nós obtivemos. Muita visitação, muitos trabalhos inovadores, as premiações são maravilhosas e configuramos com isso uma Mostratec ainda melhor no ano que vem. Certo. Agora, falando especificamente do assunto que é o assunto que norteia a feira, que é a tecnologia, é a ciência, conversando com expositores, conversando com coordenadores de escolas que estavam aqui presentes, é o que eles diziam, né? Isso é o futuro do mundo estar aqui. Então, se hoje a gente vê, por exemplo, na parte da robótica ali, um robozinho que simplesmente só mexe um pedacinho do que seria um braço mecânico, ele falou isso daqui a 20 anos, é ele quem vai estar desempenhando um papel que hoje é exercido por um homem, né? Ou seja, parte daqui o futuro da humanidade? Exatamente. Na verdade, quando nós introduzimos o método científico no ensino médio, trazendo ele do ensino superior, da pós-graduação, tá? Nós já pensávamos na possibilidade que o jovem pode fazer pesquisa. E agora, nos últimos cinco anos, antecipamos ainda mais, trazendo isso para o jovem do ensino fundamental. E uma grande inovação que nós tivemos esse ano é de que na sexta-feira nós tivemos trabalhos do ensino infantil, que é uma outra inovação, ou seja, os pequeninos, lá até seis anos, também dando seus primeiros passos também no ambiente científico. Então, esse conjunto de possibilidades, né? De antecipação desse relacionamento com o método científico, com o ambiente da ciência, da tecnologia, é que antevê cada vez mais nós temos pessoas interessadas nesses questionamentos e a partir daí, com certeza, vamos tornar melhores ainda cientistas logo a seguir. E essas pessoas interessadas, nós ainda sentimos muita falta, pelo menos dentro do Brasil, de pessoas ligadas, né? À área da ciência, à área da matemática, das engenharias, da física, dentro das universidades. A gente vê muito mais hoje uma procura pela área de humanas do que pela área da ciência. Tem que se despertar desde cedo para que a gente consiga reverter esse quadro, já que o futuro da economia está ligado à tecnologia? Exatamente. Nós cremos que há um desconhecimento das crianças sobre como é legal fazer ciência, como é legal ele poder desenvolver um projeto de pesquisa e ver o resultado logo ali. Talvez há um equívoco na formação lá, desde base, e por isso a necessidade de antecipar esse primeiro contato com as áreas de ciência e tecnologia, né? Então, quanto mais cedo nós darmos essa possibilidade para o menino, para a menina, mais cedo ele vai tomar o gosto, mais cedo vai evoluir e logo a seguir ele deverá continuar seus estudos em todos os níveis de formação pessoal e profissional. Então, isso é fundamental, né? E, com certeza, a área de inovação hoje, a economia dos países gira em torno disso. Então, é fundamental que também o nosso país, o Brasil, tenha cada vez mais boas pessoas formadas com profundidade no âmbito da ciência e da tecnologia. Não dá mais para seguir aquela velha história que a gente tinha no colégio nosso de que a matemática é o bicho papão. A matemática tem que ser amiga. Tem que ser amiga, mas isso também tem que criar essa relação, né? Esse conjunto de possibilidades que o aluno veja, olha, eu posso fazer isso, né? Nós temos N situações, como o aluno Felipe, hoje aluno da Fevale, por exemplo, que passou pela Liberato, que logo recentemente esteve lá no Luciano Huck, né? É um jovem de um bairro, de periferia aqui do município de Novo Hamburgo, que trilhou o seu espaço, tomou o gosto pela ciência, né? Desenvolveu a tábua de tubos, como é, famosa, né? E aí vai evoluindo. Então, são muitas pessoas. Claro, ele é um exemplo, mas existem muitas outras pessoas. E quanto mais cedo nós trouxermos essa possibilidade, essa alegria ao jovem, mais ele vai se aprofundar. Certo. Como é que foi montar essa nossa estratégia de 2015, num ano de crise política, que está gerando uma crise econômica tremenda no nosso país? Como é que foi essa busca por parceiros, por investidores? Foi mais complicado do que em anos anteriores? Sim. Mas aí tem um aspecto que é fundamental. Nós temos um conjunto de servidores, alunos e pais, que são extremamente proativos, e que participam ativamente da construção, da elaboração, do fazer do dia a dia da Monstrotec. Então, esse é o primeiro diferencial. É a participação da comunidade liberada. O segundo aspecto é que a comunidade de Novo Hamburgo, nos últimos anos, a partir do momento que a feira veio para a FENAC, está abraçando a Monstrotec e todo esse conjunto de eventos. Enquanto estávamos lá na Liberato, ela era uma feira da Liberato. A partir de 2009, que ela vem para a FENAC, ela passa um evento de Novo Hamburgo. E agora, inclusive, do Estado. Então, essa relação mais coletiva, mais aberta, dá a ela todo um conjunto de parcerias que nós estamos conquistando. Apesar da crise que nós todos estamos acompanhando, o número de parceiros aumentou. Claro que todos eles com aporte de menor recurso, mas o número de parceiros, inclusive privados, aumentou. E tivemos uma parceria fundamental da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, que contemplou, sugeriu a possibilidade da 33ª edição da Feira do Livro acontecer simultaneamente com a Monstrotec, com a Monstrotec Junior. Então, essa é uma grande parceria que nós conquistamos, nós fechamos, que é com a Prefeitura de Novo Hamburgo, realizarmos também a Feira do Livro aqui conjuntamente. Que melhorias tu acha que são trazidas para dentro da Monstrotec, com a Feira do Livro conjunta, mais visitantes também? Seria só nesse ponto, não? Ou é já a inserção da tecnologia na vida desses pequenos que, às vezes, vêm na Feira do Livro? Já dá uma passadinha por aqui no andar de cima. Tudo isso. Então, aumentamos o número de pessoas que estão vindo, a gente tem, até observando, né? Ampliou a participação de público nessa edição. É impressionante, é dia a dia, mais de 100 ônibus diariamente aqui visitando, né? Todo esse conjunto de eventos, né? Vejam, mais de 100 ônibus diariamente, cada dia, tá? Observamos também que há uma relação muito grande, às vezes as pessoas não entendem isso, entre ciência e cultura. Então, é um público similar, aquele público que gosta de ler, que vai lá e vai na Feira do Livro e escolhe um livro, né? É aquele mesmo público que gosta de conversar com o trabalho, com o jovem cientista. Então, é uma relação umbilical entre a ciência e a cultura. E nós sempre procurávamos ter um grande evento cultural em conjunto aqui com a Mostra Téc e com a Mostra Téc e Júnior. E não tínhamos. E agora, graças a Deus, nós temos. É uma parceria para seguir daqui para frente? De nossa parte, sim. Imaginamos, vamos ver como é que a Prefeitura vai avaliar, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Educação do município. Mas as primeiras impressões que nós estamos tendo já após o evento são muito positivas. Certo. Falando a respeito da... voltando a falar um pouco da feira, né? A gente, circulando pelos corredores, a gente vê que tem uma paixão pela robótica. É a preferência dos visitantes. Os olhos brilham mais quando se enxergam lá os robôs, os drones. Isso é natural na tua avaliação? Claro, porque para muitos desses jovens é o primeiro contato com a ciência. Então, tem que ter uma coisa que se movimente, algo mais interativo. O garoto, naturalmente, na juventude, ele quer ter coisas mais ativas, uma coisa que não estão paradas. Então, o campeonato de drones, por exemplo, o festival de robótica educacional, todas as parcerias que envolvem a Mostratec, a Rede Marista, em relação a esse tema, eles chamam muito a atenção exatamente por essa interatividade. Então, imaginamos... houve um crescimento também muito grande nessa área da robótica, do campeonato de drones e todos os eventos que acontecem ali conjuntamente, né? E também deverá, cada ano, crescer um pouquinho mais. Certo. É um investimento para os próximos anos também, como você encerrou a tua fala, cada ano deve crescer um pouquinho mais. E por parte da organização de vocês, vocês pretendem também ampliar esse espaço na área da robótica? Com certeza. Nós já ampliamos de 2014 para 2015, né? A parceria que viabiliza todo esse festival de robótica educacional e imaginamos que no ano que vem teremos mais eventos ainda. O campeonato de drones, por exemplo, é um exemplo de ampliação em relação ao ano anterior. E devemos ter novas novidades no ano a seguir. Certo. Qual é o pensamento de vocês para os próximos anos? É de manter a feira na estrutura que ela possui atualmente? Ou, para vocês, o interessante é cada ano receber mais trabalhos, mais expositores? Existe esse pensamento? Ou, às vezes, muito expositor também pode atrapalhar o bom andamento da feira, que já é conceituada no Brasil, na América Latina, no mundo, pela participação até de outros países aqui, como nós já. Um pouco das duas coisas. A Mostra Tech, que é do ensino médio de educação profissional, ela, digamos, está chegando a um patamar de número de projetos ideal, que estão de 400 projetos ali, 400 e pouco. Então, entendemos que é um patamar ideal. A Mostra Tech Junior, que é do ensino fundamental, ela teve um crescimento em cinco anos exponencial. A primeira edição teve 12 projetos, a desse ano teve 160. Nós imaginamos que tenhamos mais projetos em 2016. Uma pressão muito grande das redes municipais, no sentido de que venham trazer seus projetos dos seus jovens cientistas aqui para a Mostra Tech Junior. O que nós também estamos trabalhando fortemente é para qualificar os projetos que vêm para cá. Eu acho que esse é o grande trabalho que a Mostra Tech, a Mostra Tech Junior, tem que fazer para os próximos anos. Ampliar a capacitação dos professores, que ajudam seus alunos, orientam seus alunos nos projetos de ciência jovem. E, com isso, também qualificar os projetos que participam desses dois eventos. Então, nós entendemos que, nesse momento, o número já está bom, pode ampliar um pouco mais, mas não muito mais. Mas o grande trabalho é um trabalho de base, de qualificação dos projetos que aqui vêm. Certo. Léo, vou pedir um tempo para ti, que nosso primeiro bloco aqui já está quase estourando. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta, falando de Mostra Tech e, claro, aqui da Mostra Tech, para continuarmos a debater os próximos anos desta que é a maior feira jovem de ciência e tecnologia da América Latina. O programa em pauta volta daqui a pouquinho. Não sai daí. O programa em pauta volta daqui a pouco.